Continua sendo procurado o caratinguense Felipe Moreira Quirino, de 32 anos, que segundo a justiça é especialista em fugas da polícia após a explosão de caixas eletrônicos. Forças de segurança foram mobilizadas em todo o estado na tentativa de recapturar o presidiado. E a Gisele Ferreira vai contar detalhes dessa busca e dessa situação toda, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O Felipe Moreira Quirino, de 32 anos, ele é considerado um dos criminosos mais perigosos daqui da região do Vale do Aço, justamente por se envolver em explosão de caixas eletrônicos. A gente lembra muito, né, que antigamente aqui na região, assim como também o governador Valadares, muitas explosões de caixas eletrônicos. Aqui na região, o Felipim Moreira, ele foi considerado um dos principais responsáveis por esses ataques a estes equipamentos. A fuga dele foi confirmada ontem pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ela foi, ela aconteceu na manhã de quarta-feira, enquanto ele aguardava um atendimento jurídico na penitenciária de Formiga, na região oeste do estado, que era onde ele estava preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele fugiu pelos fundos da unidade prisional, enquanto aguardava este atendimento e até o momento não se tem notícia da captura do fugitivo. Como eu disse, né, Nico, aqui na região leste do estado, o Felipim participou de várias ações criminosas relacionadas às explosões de caixas eletrônicos, deixando sempre rastro de destruição. Conseguia por várias vezes fugir, entrar em confronto com a polícia, fugir até às vezes atingido durante troca de tiros com os policiais. Ele fugiu por duas vezes em 2017, só para se ter uma ideia. Agora, a Secretaria de Segurança Pública do estado pede também a ajuda da população, das pessoas, que, né, podem ligar de forma anônima para o Disque Denúncia 181. Nico? É, ainda está sendo procurado, quem tiver informação, né, passar para as forças de segurança através do 181, do Disque Denúncia Unificado, ou do 190 também, né, o número da polícia. É, ainda está sendo procurado, né, o número da polícia.